Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês uma luneta 3x9x32EG da marca Barstel. Já vem com protetor de lentes, vem com monte duplo de 20mm, aqui é uma polegada, vem com monte duplo, chave Allen também acompanha. A objetiva dela é de 32mm, a amplitude começa, a ampliação dela começa com 3mm, podendo ir até 9x, retículo iluminado, vermelho, verde e o ajuste de foco aqui. Quando você vê a imagem embaçada ou desfocada, você vai fazer o ajuste de foco aqui. Essa é uma luneta indicada para carabinas de PCP, Airsoft e, eventualmente, carabinas de mola de baixa potência. Essa é a luneta Barstel 3x9x32EG com montes de 20mm duplo. É isso aí pessoal, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.